Oh, yes, o meu coração, Oh, no me, oh, yes, o meu pensão. Oh, no me, oh, no me, oh, no me, oh, no me, oh, yes, o meu pensão. Oh, no me, oh, no me, oh, no me, oh, no me, oh, yes, o meu pensão. Oh, no me, oh, no me, oh, no me, oh, yes, o meu pensão. Oh, no me, oh, no me, oh, no me, oh, yes, o meu pensão. Oh, no me, oh, no me, oh, no me, oh, yes, o meu pensão. Oh, no me, oh, no me, oh, no me, oh, yes, o meu pensão.